Bem-vindo ao canal do YouTube e vamos calcular esse problema de aritmética. Vamos lá. Fernando fez 100 peças de trator em 8 horas de trabalho. Quantas peças Fernando terá que fazer se ele trabalhar 10 horas? Vamos pegar os 100 e vamos colocar na equação. 8 horas, vamos colocar aqui. Em 100 peças ele fez 8 horas. Em 10 horas ele vai fazer x peças. Vamos multiplicar agora 8 vezes x e 100 vezes 10. 8 vezes x é igual a 100 vezes 10. 8 vezes x copia igual a 100 vezes 10, 1000. 8 vezes x está multiplicando, vamos passar para lá dividindo. É só jogar o 8 para debaixo do 1000. Logo fica x igual a 1000 dividido por 8. 1000 dividido por 8 dá quantos? 125 peças. Fernando terá que fazer 125 peças. em 2 horas a mais de trabalho. . Vamos lá.